Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu vai precisar usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Basicamente uma pessoa comum que investe uma parte do seu dinheiro na Bolsa de Valores com segurança, tranquilidade e consegue ter rentabilidade, inclusive quando as ações estão em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é o risco oculto e escondido dos fundos imobiliários mais queridinhos da Bolsa. Aqueles que têm um rendimento mensal, que pagam um aluguel mensal maior. Tem uma coisa que praticamente ninguém vê. Por que é muito importante a gente falar sobre isso? Olha só, os fundos imobiliários eram um investimento praticamente desconhecido até 2017. Ali em 2017 tinha mais ou menos 100 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. Enquanto isso, em ações, já tinha mais de 500 mil pessoas investindo em ações. Mas fundos imobiliários estavam bem para trás, tinha 100 mil pessoas. E aí, principalmente de 2016 para frente, começou a se falar mais sobre fundos imobiliários. Isso começou a se popularizar mais. Mas, de 2017 até 2020, teve um salto de 10 vezes no número de pessoas que investem em fundos imobiliários. 2017 tinha 100 mil, em agosto de 2020, os fundos imobiliários já eram um investimento feito por mais de 1 milhão de pessoas. E aí, o que levou essa atratividade toda? Por que muita gente começou a migrar para a Bolsa? Começou a investir na Bolsa, mesmo que muitas vezes sem saber direito o que é que estava fazendo? Por causa da baixa rentabilidade da renda fixa. A renda fixa, em 2016, rendia 14% ao ano, na média. Agora a gente está com a nossa taxa de juros extremamente baixa, está em 2% ao ano nesse momento. E os investimentos da renda fixa estão muito baixos. A poupança, que em 2015 rendia 8%, está rendendo 1,4%. Os CDPs, LCI, LCA, que rendiam um pouco mais, agora estão rendendo também uma mixaria. Então, isso faz as pessoas quererem ir para a Bolsa de Valores. E aí, o que acontece? Poxa, eu quero ir para a Bolsa de Valores. Mas, muita gente tem crenças na cabeça de que Bolsa de Valores é aposta, de que Bolsa de Valores é cassino, que é muito fácil perder dinheiro lá, que é muito fácil quebrar na Bolsa, e aí não querem investir em ações. E está tudo bem. Só que o que acontece? Os fundos imobiliários foram aqueles investimentos que foram popularizados, da forma correta, como de menor volatilidade que as ações. Para ter uma ideia, os fundos imobiliários, na média, no longo prazo, eles sobem ou caem um terço das ações. Então, enquanto as ações sobem 30%, num período de alta das ações, os fundos imobiliários sobem 10%. Quando as ações caem 30%, na média, no longo prazo, os fundos imobiliários caem 10%. Então, é muito menos volátil. E muita gente começou a falar que fundos imobiliários era uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores. Então, muita gente que estava migrando, talvez tu te encaixe nesse cenário, que estava migrando da renda fixa para a renda variável, foi por meio dos fundos imobiliários. Para se acostumar, imagina que tu é acostumado a andar com um barquinho no rio, tu é acostumado a pescar no rio, e aí tu decide pescar no mar. Tu vai para o alto mar logo de cara? Não. Tu vai fazer um testezinho ali, primeiro tu dá aquela chacoalhada que pode dar, os fundos imobiliários é assim, depois tu vai para o alto mar, é assim que funciona. Se eu for começar a surfar do nada, eu vou direto pegar onda gigante? Não. Primeiro eu vou pegar ondinha, depois eu vou para as ondas maiores. E esse processo, que não é errado, muitas pessoas fizeram durante esses últimos anos, de começar pelos fundos imobiliários, depois ir para as ações por causa da volatilidade. E tem outros benefícios, né? Por quê? Fundos imobiliários nada mais são do que investimentos em imóveis, tá? De uma forma indireta, diferente, já vou te explicar como que é. E o investimento em imóvel no Brasil é muito popularizado como algo sem risco. Na verdade tem risco, né? Mas é muito popularizado como investimento extremamente seguro, poupança e imóvel. Então isso brilha os olhos das pessoas. Poxa, vou para a bolsa, mas vou por meio dos fundos imobiliários. Vou por meio de um tipo de investimento em que eu sei que por trás tem imóveis. Imóveis é muito seguro no Brasil, essa é a imaginação que a gente tem, né? E mais do que isso, eu consigo ter um rendimento mensal duas vezes, três vezes maior que na renda fixa e além disso, totalmente isento do imposto de renda para pessoas físicas. Então todo esse contexto, taxa de juros baixa, a rentabilidade da renda fixa muito menor, poxa, oito vezes, sete vezes menor do que quatro anos atrás. Mas essa questão de se popularizar que a rentabilidade mensal é isenta do imposto de renda, não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Poxa, eu ainda consigo render duas, três vezes mais que a renda fixa? Então esse foi o céu do brigadeiro para os fundos imobiliários. Só que existem tipos e tipos de fundos imobiliários. Tu não pode confundir, tu não pode, poxa, olhar para fundos imobiliários e achar que é tudo igual. É muito diferente. Da mesma forma como quando tu vai investir em ações, é muito diferente. Da mesma forma como quando tu vai investir em renda fixa, os investimentos são muito diferentes. Então tu tem que separar o joio do trigo. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Tem muita gente entrando nos fundos imobiliários errado. Pela minha concepção, e eu vou mostrar minha concepção para ti, e tu vai ver um risco oculto que existe nos fundos imobiliários que praticamente ninguém enxerga. E onde que está esse risco oculto? Naqueles que têm uma maior rentabilidade mensal, o maior rendimento mensal. Talvez eu esteja falando meio grego para ti, tá? Se tu já sabe o que é fundo imobiliário, peço para tu dar uma respirada e dar uma segurada. Eu só vou explicar rapidamente para a gente alinhar conhecimento aqui. Quem não sabe o que é, vai ficar sabendo o que é. E aí depois a gente vai avançando aqui, tá bom? O que acontece? O que é que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais são do que um modo de investimento coletivo em imóvel. Funciona basicamente assim. Vários investidores, eles vão lá e colocam dinheiro na mão de um gestor. Imagina que tu te reuniu com cinco amigos, tá? Tu mais quatro amigos. E aí vocês decidiram, para ficar até mais fácil de entender, vocês decidiram se juntar, cada um colocar uma certa quantidade de dinheiro e comprar imóveis, para colocar esses imóveis para alugar. Pronto. Isso é um fundo imobiliário. Exatamente isso. Tu mais vários outros investidores, que no caso não vão ser quatro, vão ser milhares de outros investidores, vão juntar dinheiro e vão comprar imóveis, tá? Uma dessas pessoas tem que ter organização nesse negócio. Então, um de você cinco vai ser o gestor daquele fundo de investimento. Então, alguém vai assumir a responsabilidade de ir lá, ele pegar o dinheiro de todo mundo, ir lá negociar os imóveis, comprar os imóveis, assinar os contratos, colocar para alugar, etc. Todo mundo é dono, então todo mundo recebe o rendimento mensal, o dinheiro que vem do aluguel desses fundos imobiliários, tá? Todo mundo recebe. E aquele que é o gestor ou que comanda aquele negócio, o que fecha contrato, o que tem todo o trabalho burocrático para fazer, ele recebe uma taxa, que se chama taxa da administração. Então, é exatamente igual fazer isso com seus amigos, é exatamente igual num fundo imobiliário. Um monte de gente coloca dinheiro na mão do gestor, que tem um... Esse fundo imobiliário é uma empresa, tá? Tem um CNPJ próprio, super seguro de se investir, é fiscalizado, supervisionado por todos os órgãos do governo federal. E aí, esse gestor, com esse dinheiro na mão, vai comprar imóveis. Esses imóveis ele vai colocar para alugar, via de regra, vai entender o porquê desse via de regra aqui. E o rendimento mensal que vem desses imóveis vai ser distribuído para todos os cotistas, para todos os donos daqueles imóveis, para todas as pessoas que colocaram dinheiro naquele fundo imobiliário. De forma simplificada, isso é um fundo imobiliário. Só que a gente tem que separar o joio do trigo. Por que eu te digo isso? Porque tem várias maneiras da gente categorizar os fundos imobiliários. O que eu quero dizer com isso? Como a gente pode categorizar? Tem vários tipos, né? Então, eu posso categorizar, por exemplo, por setor. Como assim por setor? Tá. Imóveis podem ser alugados para pessoas residirem, morarem. Faz sentido? Então, isso seria o setor residencial. Seria eu comprar imóveis para alugar para pessoas. Existe o setor, por exemplo, de lajes corporativas. O que é o setor de lajes corporativas? É o setor em que eu compro, eu, fundo imobiliário, compro imóveis e coloco para alugar como, para servir como escritório de empresas. Isso são as lajes corporativas. Existe um outro setor que são, por exemplo, galpões logísticos. Eu compro galpões, ginásios, instalações que vão servir como depósitos para as empresas. Tem outro setor, por exemplo, hospital. Eu compro hospitais e alugo para hospitais. Tem o setor educacional. Compro prédios, alugo para escolas, para universidades e assim por diante. Então, tem vários setores e tem aqueles híbridos também, que eles são fundos imobiliários que compram imóveis de vários setores diferentes. Isso aí é por setor, tem como categorizar por setor. Tem um outro tipo de categorização, que eu vou te dar um overview, uma visão geral, depois a gente vai aprofundar no específico aqui para você enxergar o risco que existe. Tem uma categorização por tipo de gestão. Como assim por tipo de gestão? Num fundo imobiliário existe a gestão ativa e a gestão passiva. O que é gestão ativa e passiva? Na gestão passiva, um fundo imobiliário com gestão passiva, o gestor, aquele cara, aquele um dos cinco amigos, tu mais quatro, o cara que ficou para tocar aquele negócio, gerenciar aquilo, que recebe uma taxinha justamente por fazer esse serviço, ele tem uma maior liberdade, quando ele tem uma gestão ativa, ele tem uma maior liberdade para vender imóveis que o fundo tem, e aí comprar novos imóveis. Ele tem mais liberdade para mexer ali naqueles ativos, naqueles imóveis que são do próprio fundo imobiliário, tá? Quando for uma gestão passiva, o maior foco de um fundo imobiliário com gestão passiva é comprar os imóveis, colocar para alugar e extrair renda disso. O da gestão ativa, muitas vezes, ele quer ganhar dinheiro fazendo o quê? Compra e venda. Alguns até fazendo construção de empreendimentos imobiliários. Você vai ver muito esse termo quando você começar a ler, a estudar, a assistir alguma coisa sobre fundos imobiliários. Empreendimentos imobiliários. Nada mais são que imóveis, tá? Só que tem vários tipos diferentes. Então, depende também do tipo de gestão. Uma outra categorização. Por tipo de ativo. E é aqui que a gente vai entrar fundo hoje. Como assim por tipo de ativo? Existem dois tipos de fundos imobiliários sobre essa categorização por tipo de ativo. Anota aí. Fundos de tijolo e fundos de papel. Fundos de tijolo e fundos de papel. Fundos de tijolo tem essa exata lógica que eu te falei. O fundo imobiliário, basicamente, engloba dinheiro de várias pessoas e o gestor, ele compra imóveis e coloca para alugar. Existem aqueles fundos que não têm imóveis físicos. São fundos de papel. O que são esses fundos de papel? São fundos imobiliários, onde o gestor, ao invés de comprar imóveis físicos, edifícios, prédios, ele investe em investimentos atrelados ao mercado imobiliário. Então, ele pode investir em LCI, ele pode investir em CRI. Eu vou te explicar o que é tudo isso, tá? LCI, CRI. Ele pode investir em debêntures. Vou te explicar o que é tudo isso. Fica tranquilo. Ele pode investir em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Então, basicamente, esses tipos de fundos imobiliários, eles não têm imóveis físicos. Eles investem em investimentos, colocam dinheiro em investimentos atrelados ao mercado imobiliário. E tem um outro tipo de categorização, por exemplo, só para te dar uma visão geral, que é pela quantidade de ativos ou inquilinos que o fundo tem. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário tem somente um imóvel, ele é um fundo imobiliário do tipo monoativo. Se ele tem vários imóveis, ele é multiativo, tem vários ativos. Ativo significa o imóvel, tá? Por exemplo, por quantidade de inquilinos. Se um fundo imobiliário, ele tem somente um inquilino, ele é monoinquilino. Se ele tem vários inquilinos, ele é multiinquilino. Quanto mais multi for, melhor, menor é o meu risco, né? Imagina que o fundo imobiliário tenha somente um inquilino, a empresa que era inquilina de todos os imóveis. Imagina que tem um imóvel, certo? Monoativo e monoinquilino. Se essa empresa aqui quebra, ferrou. Aquele imóvel não está mais alugado. Se essa empresa aqui rompe, rescinde o contrato, acabou o aluguel daquela empresa. Então, quanto mais diversificado for o meu fundo, melhor, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que eu quero aprofundar contigo aqui hoje? Na categorização, por tipo de ativo. Qual é a diferença, então? Pode existir um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de tijolo, ele compra imóveis físicos. Ele vai estar num setor específico, ele pode ser um fundo híbrido, investir em vários setores diferentes, mas ele vai comprar imóveis físicos. Isso é um fundo de tijolo. Qual é o perigo? Qual é o risco escondido que muita gente não vê? Tá onde? Tá nos fundos de tijolo? Não. Tá nos fundos de papel. Por quê? Porque esses fundos de papel nada mais são do que fundos que investem em investimentos ligados ao setor imobiliário. E aqui que mora o perigo. Eles investem em CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, eles investem em LCI, eles investem, podem investir em debêntures ligados ao setor imobiliário, e investimento inclusive em ações, em renda variável. Só que o que acontece? Olha onde mora o problema. Vou compartilhar contigo a tela do computador agora. Dá uma olhadinha nisso. Olha só. O que eu tô olhando aqui? Onde que mora o risco? Onde que mora o perigo aqui? Deixa eu colocar pra cima. Pronto. Olha só. Quando eu vou olhar, esse aqui é um exemplo, tá? Eu entrei num site chamado Status Invest, onde eu posso fazer uma pesquisa sobre fundos imobiliários. Eu posso olhar os fundos imobiliários, olhar indicadores, eu posso ter várias informações dos fundos imobiliários aqui. E aí eu coloquei um aqui, apenas um exemplo, que é um fundo imobiliário do setor de logística, que é aquele que eu te expliquei de galpões logísticos, tá? Quando eu olho aqui essa informação, ó, Dividend Yield. O que é esse Dividend Yield? Se eu vier aqui, ó, me diz o seguinte, ó. O indicador utilizado pra relacionar os proventos pagos pelo FII, Fundo de Investimento Imobiliário, e o preço atual das suas cotas. Na prática, o que acontece? O que significa isso? Nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário aqui, que tem, é de tijolo, ele tem imóveis físicos e aluga esses imóveis pra outras pessoas, ele distribuiu R$6,00 e quase R$0,37 por cota. Ou seja, se eu tinha uma cota, em 12 meses eu recebi isso aqui. Se eu tinha 100 cotas, eu recebi 100 vezes isso daqui. Isso corresponde a 5,69% do preço de uma cota aos valores atuais, no valor de hoje, tá? Então, basicamente, esse Dividend Yield aqui, isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Então, isso aqui é o quanto, efetivamente, pingou na minha conta na corretora se eu tinha esse fundo imobiliário aqui por, nos últimos 12 meses, tá? E é isso aqui que eu comparo, por exemplo, com a renda fixa. Poxa, vou investir em renda fixa, rendendo lá na poupança, rendendo 1,4 ou vou investir aqui? Claro que a gente não pode comparar investimento de renda fixa com renda variável, que é fundo imobiliário. Mas a maioria das pessoas compara assim, vou render 1,4 lá ou vou render 5,69 aqui? Vou render aqui. Só que aí o que acontece? Isso aqui é do setor de logística. Peguei um outro exemplo aqui, do setor de lares corporativas, ó. Pode ver que o Dividend Yield é um pouco maior. Só que, onde que tá o perigo aqui? Não tá nesses dois. O perigo aqui tá no seguinte, ó. Olha só esse Dividend Yield aqui. 12,31%. Basicamente, eu investi o valor em 12 meses, nos últimos 12 meses, não quer dizer que nos próximos vai ser exatamente isso daqui, tá? Mas nos últimos 12 meses, se eu tivesse investido, teria rendido, pingado na minha conta, 12,31% do valor que eu investi nesse fundo imobiliário aqui, tinha pingado na minha conta da corretora, isento do imposto de renda. Imagina o seguinte, eu tô com o meu dinheiro parado lá na poupança. E aí eu vejo, meu Deus, tá 1,4. Quando eu olho pra isso daqui, 12,31%, investindo em imóveis, a maioria das pessoas brilha os olhos. E é aqui que mora o perigo. Aqui que tá a charada. Isso aqui é um exemplo, tá? De um fundo imobiliário, não imobiliário, é um fundo imobiliário de papel, tá? Aqui tem várias informações, mas a gente não vai entrar nisso daqui hoje. O que que eu fiz? Eu vim aqui, tá? Eu vim aqui embaixo, eu poderia ter pego no site da Bolsa de Valores, tá? Tem vários relatórios, mas eu vim aqui, ó, nas categorias, coloquei relatórios e peguei aqui o último relatório gerencial. Eu abri ele aqui, não vou precisar abrir de novo, porque ele já tá aberto aqui, ó. O que que eu quero te explicar? Isso daqui. Isso daqui é o relatório gerencial desse fundo imobiliário, tá? HCTR11. Lembrando, nada disso aqui é recomendação de investimento. Eu tô ensinando a pensar em investimentos pra tu nunca cair nesse risco escondido, tá? O que acontece? Olha só. Quando eu vou olhar aqui, aqui tem várias informações, tá? Todas as informações, qual o objetivo do fundo imobiliário, qual a política do fundo, quando que começou, qual o prazo de duração determinado, qual a taxa de administração, taxa de gestão, etc e tal. Aqui eu consigo ver, olha só, onde que esse fundo imobiliário investe. E aí eu consigo ver que ele investe praticamente só em CRI, só em certificados de recebíveis imobiliários. E aí, quando eu vou mais pra baixo, eu consigo ver a localização, eu consigo ver os estados onde estão os imóveis desses CRIs. E eu consigo ver detalhadamente quais são os imóveis desses CRIs. Só que antes de eu te explicar isso daqui, deixa eu te explicar o que é um CRI. Seguinte, olha só. Um CRI nada mais é que um certificado de recebíveis imobiliários. Na prática, o que é um CRI? Na prática, um CRI é o seguinte. Imagina que eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse, ó. CRI Gramado Parques, tá? Essa operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades desse resort localizado em Gramado, Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Aqui existem contratos de compra e venda, tá? Só que a empresa que é dona disso daqui, ela quer receber esses valores dos contratos antecipadamente. Ela não quer receber da forma como foi acordada lá no contrato de compra e venda. Então, o que ela faz? Poxa, eu quero receber esse valor antes do prazo. Então, ela diz o seguinte, ó. Ela joga para o mercado financeiro isso. Opa, estou procurando investidores que queiram me dar um certo valor, por exemplo, 200 milhões de reais, tá? Que vários investidores, não só, vários investidores, um investimento mínimo de um CRI, muitas vezes é mil reais, tá? Queiram me dar um valor que eu vou receber daqui 20 anos, mas tu me dá agora que eu vou ter que pagar uma taxa de rentabilidade por meio desse empréstimo de dinheiro que tu está me fazendo antes. Então, na prática, o que que é um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliários? O que tu pode encontrar é várias corretoras aí pra investir. É o investimento de renda fixa, onde tu, renda fixa, não é renda variável, renda fixa, onde tu pega dinheiro, empresta para uma empresa, essas várias empresas que tu tá vendo aqui, ó, e essas empresas te dizem que elas vão ter que pagar o dinheiro que tu foi lá e emprestou pra elas, mais um determinado percentual, olha que remuneração. Mais um determinado percentual durante um certo período de tempo. E aí, cada um tem um prazo de vencimento, ó. Esse aqui tem uma data de vencimento 2025, esse aqui 2027, esse aqui 2024, e aí cada um tem uma data de vencimento, um prazo de validade específico, tá? E aí, o que que acontece? Onde que mora o perigo aqui? Primeiro, o que acontece se essa empresa quebrar? Se essa empresa quebrar, vai ter que ser acionada as garantias que tá previsto lá no prospecto desse CRI, mas, na prática, pode ser que nem todo mundo seja ressarcido e tu entre na massa falida da empresa, e aí tu emprestou aquele dinheiro, que tu corre risco de perder 100% do dinheiro, tendo a possibilidade de ganhar uma rentabilidade do... o que que é o IGPM? É um índice de inflação, tá? A inflação é o aumento dos preços que a gente consome no dia a dia. A inflação oficial do Brasil é essa aqui, ó, IPCA. O IGPM é um outro índice de inflação. Então, poxa, tu tem a possibilidade de ganhar inflação mais 11,5% e corre risco de perder 100% se a empresa falir. E veja bem, esse investimento aqui, ele é lastreado... Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Todo investimento de renda fixa, ele é lastreado numa promessa de pagamento. Esse investimento, ele é chamado CRI, ele é lastreado numa promessa de pagamento, mas mais, num contrato que pode ser rescindido. Num contrato que pode ser rompido. Então, imagina o risco de se investir em renda fixa. Agora, coloca um risco ao quadrado. Isso aqui é investir em CRI. Tem uma grande probabilidade, não vou dizer que é maior ou que é menor, mas tu tem uma boa probabilidade de se esse contrato aqui, esses contratos, eles forem rescindidos, de se essa empresa falir, tu não receber nada do teu dinheiro de volta, existe essa possibilidade. Então, tu investe em renda fixa, correndo o risco de perder 100% do que tu investiu. Tendo a possibilidade de ganhar 15% mais o GPM, sei lá, 20% ao ano aqui. E lembra, talvez tu saiba disso, talvez não, mas quanto maior for a rentabilidade na renda fixa, mais arriscado é esse negócio. Por que que mais arriscado é esse negócio? Eu até vou me aumentar aqui pra eu conseguir conversar bem contigo sobre isso. Imagina o seguinte, uma empresa, ela tá precisando de dinheiro pra alguma coisa. Essa empresa aqui, essas empresas que tem os CRIs, elas querem antecipar esse valor que elas vão receber por meio desses contratos de compra e venda, tá? Por algum motivo, querem reinvestir no negócio, querem construir mais. Ali tinha muitas pousadas, muitos resorts, então quero construir mais resorts, quero fazer alguma coisa com esse dinheiro, tá? E aí o que que acontece? Essa empresa, ela poderia pegar uma parte dela e vender pra alguém. Poderia fazer isso. Ela poderia também pegar um empréstimo com um banco, por exemplo. Poderia também. Só que ir pagando uma certa taxa, tá? Só que ela prefere, ó, a taxa básica de juros do Brasil tá em 2% ao ano. Só que ela faz o quê? Ela pega e pede dinheiro emprestado pra investidores, pagando 15% ao ano mais a inflação. Por que que ela não pega empréstimo, um financiamento com um banco, uma instituição financeira pagando uma taxa bem mais baixa? Muito provavelmente porque o banco não aceitou emprestar dinheiro pra essa empresa. Por quê? Aí que tá charada. Talvez porque a situação financeira dela tá muito ruim. Geralmente, quanto maior a taxa de rentabilidade, pior é a situação financeira da empresa. Pior é, maior é o prejuízo que aquela empresa dá. E como a gente pôde perceber aqui, olha só, muitas, muitas dessas empresas aqui, na renda fixa é sempre assim, quanto mais rende, pior é. Mais prejuízo o negócio dá. Olha só. Quando a gente olha pra aqui, isso são vários imóveis ligados ao setor de turismo, certo? E querendo ou não, o turismo não é um setor muito, aqui tem o loteamento, não é um setor muito previsível. Muito menos previsível no momento, quando o mundo tá de ponta cabeça, como a gente tá vivenciando agora. Entende? Então, olha só, muita coisa de loteamento e muita coisa atrelada ao setor de turismo, tá? Olha aqui. Muita coisa engramada, inclusive, desse fundo imobiliário específico. E nesse caso aqui, ele tem investimento somente em CRIs. E pode ver que a rentabilidade é gigantesca, olha só, 13%, 10%, mais inflação, 16%, 12,5%, 13%, 10,5%, 15,5%. Olha só, 16,64% é muito alta. Só que na renda fixa, entenda uma coisa, na renda fixa, quanto maior a rentabilidade, pior. Por que que na renda fixa, quanto maior a rentabilidade, pior? Porque na renda fixa, o risco vai corresponder ao tamanho da rentabilidade. O risco vai me dizer qual o tamanho da rentabilidade. Quanto mais arriscado for emprestar dinheiro pra uma empresa, mais ela vai ter que me pagar a taxa de rentabilidade pra eu aceitar emprestar dinheiro pra ela. É assim que funciona o universo da renda fixa. Quanto mais arriscado for eu emprestar dinheiro pra alguém, mais esse alguém vai ter que me oferecer como taxa de rentabilidade pra eu topar. Só que os grandes investidores não são bobos, eles sabem disso. Mas quem tá começando na bolsa, olha aquilo ali, 12% da rentabilidade, de rendimento mensal, isento do imposto da renda, caraca, isso é mais que 10 vezes a rentabilidade da poupança. E vai lá e já investe. Mais que 10 vezes não, quase 10 vezes a rentabilidade da poupança. E vai lá e investe meio sem saber o que tá fazendo. Só que crie quanto mais rende, mais risco tem. Falando nisso, muita coisa ali ligada ao setor de turismo, um setor que não é nada previsível. Se tu quer paz, tranquilidade mental, esse não é um dos melhores setores pra se investir, principalmente em renda fixa. Quer investir? Investe onde tem potencial da rentabilidade. Onde tu não vai ficar travado, limitado, a 15% ao ano. Onde tu pode ter um pequeno intervalo de tempo, um ganho igual a esse, e no longo prazo um ganho muito maior. Poxa, quer investir no setor de turismo? Vou pra ações, por exemplo. Eu considero muito mais lógico isso. Muito mais lógico do que eu emprestar o meu dinheiro pra uma empresa que tá me pagando 10 vezes mais do que ela poderia pagar, talvez 5 vezes mais do que ela poderia pagar pra um empréstimo, pra um banco. Por que eu vou emprestar dinheiro pra essa empresa? Por que ela não consegue dinheiro emprestado a um juro muito mais baixo? Porque quem olhou as finanças dessa empresa, viu que ali tem problema. E é por isso que rende tanto. Quando um fundo imobiliário investe em LCIs, o que são LCIs? LCIs são investimentos bancários, são produtos bancários, onde basicamente a gente vai pegar o nosso dinheiro, emprestar pra um banco, e aí esse banco, ele vai ter que direcionar esse valor pro mercado imobiliário, pra produtos ligados ao mercado imobiliário, tá? É a mesma coisa. Quanto mais rende o CDB, quanto mais rende o LCI, quanto mais rende o LCA, quanto mais rende qualquer coisa no banco, pior tá o banco. Por que que tu vê aí, talvez, se tu já tem uma conta aberta em uma corretora, tu vê que tem CDBs, LCIs e LCAs rendendo cento e poucos por cento do CDI? Rendendo muito mais do que num grande banco. Por que um grande banco, ele não tem que te convencer a investir lá? Porque basicamente, ele dá lucro. Por isso que ele é um grande banco, ele cresceu por dar lucro. Agora, um banco médio, um banco pequeno, quando ele oferece uma taxa de rentabilidade muito alta, significa que ele não conseguiu pegar dinheiro emprestado com mais ninguém. nem com outro banco, que os bancos se emprestam dinheiro pagando 100% do CDI. O que é o CDI? Basicamente, é muito próximo à nossa taxa de juros, a nossa taxa SELIC. Se ele tá pagando mais do que isso pra uma outra pessoa externa, é porque os bancos não querem emprestar dinheiro pra ele. Então, quanto maior é a rentabilidade... Sempre, gente, sempre. Maior é a rentabilidade da renda fixa, maior é o risco do investimento. Faz algum sentido. Foca comigo. Faz algum sentido eu querer uma super rentabilidade na renda fixa? Não faz. Por quê? Porque ali eu tô travado, eu tenho uma rentabilidade limitada. A maioria das pessoas, elas fazem o seguinte, ó. Elas selecionam investimentos com base no quê? Em retorno, em rentabilidade. Muitas vezes, em rentabilidade histórica. O quanto rendeu nos últimos tempos. Pouca gente em potencial. Mas se eu olhar só pro potencial da rentabilidade, tá errado. Como que eu seleciono um investimento? Pra eu selecionar um investimento, eu preciso olhar. Relação, risco, retorno. Risco, retorno. Nunca esquece disso. Quando tu for selecionar um investimento, olha pro risco e olha pro retorno. Lembra de uma coisa? Lembra que os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade menor que as ações? Ou seja, quando as ações sobem, eles sobem menos. Quando as ações caem, eles caem menos, tá? O fundo imobiliário, ele não é um investimento que é pra potencializar a tua rentabilidade. Ele, cru, de forma propriamente individual. Dentro da carteira de investimento do investidor sempre em alta, dentro da MAGAR, o fundo imobiliário, ele serve pra me dar um fluxo de renda mensal maior que a renda fixa, que eu consiga pegar esse fluxo de renda mensal, esse dinheiro que pinga na minha conta, todo mês, isendo imposto de renda, eu consiga comprar mais investimentos que estão em baixa agora. E que fazem sentido que tem valor dentro do método, tá? Então, o meu foco ali não é numa supervalorização do preço da cota do fundo imobiliário. Não é eu colocar dinheiro e eu ver aqueles imóveis se valorizando e eu querer vender. Por quê? Porque a volatilidade é menor. Além disso, tá bom ver isso, mas se o foco é no ganho de renda, por que que tu não escolhe um fundo de papel? Porque eles investem em CRI, em LCI, pode até investir em ações, tá? E isso aqui, ó, é altamente suscetível a falir num momento de caos, num momento de pânico, num momento diferente. Vários CRIs... tinham pegado o dinheiro emprestado por meio de CRI, falirem, e quem investiu, entrou na massa falida da empresa e aí ficou tempos e tempos pra tentar receber. Tu pode tentar receber algum valor, algum ressarcimento, mas não necessariamente tu vai conseguir receber. Então, se eu invisto, se eu invisto em fundo imobiliário de papel, eu tô aceitando correr um risco gigantesco, tendo um potencial de rentabilidade menor. Tanto na valorização da cota, no preço da cota, que é o quanto eu pago pra me tornar cotista do fundo imobiliário, o quanto eu coloco de dinheiro no fundo imobiliário, eu tenho baixo potencial de rentabilidade aqui. Além disso, eu tenho um rendimento mensal que também é baixo. Querendo ou não, 15% é baixo, perto do risco que se corre. Eu com o risco de 100, com a possibilidade de ganhar 15%. Faz sentido um negócio desse? Não. Quando eu invisto em ações, por exemplo, por que eu invisto em ações? Porque eu corro o risco de 100. Só que o meu potencial de rentabilidade é 3 vezes maior que o fundo imobiliário. Eu tenho, no longo prazo, eu consigo rentabilizar o meu dinheiro, eu consigo multiplicar o valor investido. Se eu tô pensando no horizonte de 10 anos, de 15 anos, várias ações se multiplicam por 5 vezes, por 10 vezes, nesse mesmo período de tempo. Então, como que um investidor sempre em alta enxerga o fundo imobiliário? Como um investimento seguro, seguro, que vai me gerar renda mensalmente, isento de imposto de renda, 2, 3, 4 vezes mais que a renda fixa, pra me ajudar a potencializar a minha rentabilidade no longo prazo. Como? Eu pegando dinheiro que eu aporto mensalmente nos meus investimentos, se eu aporto mensalmente, eu somo esse meu rendimento dos fundos imobiliários e compro mais aquele investimento que agora tá em queda, que eu não sei qual é agora, nesse momento. Cada mês vai ser 1. Se as ações estão caindo, eu vou lá e recompleto, compro mais ações. Se o dólar tá caindo, eu vou lá e compro mais dólar. Aproveita a promoção. Eu não fujo do investimento que tá caindo. É justamente nele que eu me abraço. É justamente no que tá caindo que eu vou lá comprar mais. Por quê? Porque eu sei que os mercados são cíclicos. O que tá caindo hoje, daqui a pouco volta a subir, isso é natural no capitalismo. E aí eu vou sempre pegando esse dinheiro pra potencializar e comprar ainda mais aquilo que tá em baixa nesse momento. Entende? Então a função do fundo imobiliário é justamente me gerar essa renda periódica mensal. sem eu correr o risco de uma empresa quebrar e levar o meu rendimento embora. Entende? Aqui tá o grande risco. Pouca gente enxerga. Muita gente fica feliz com essa altíssima rentabilidade, o dobro da rentabilidade dos fundos imobiliários de tijolo. Mas, e nem todos ao dobro, tá? Eu mostrei um exemplo mais gritante ali. Mas, esquece desse risco aqui. Eu ganho 6% a mais, tendo um risco muito maior de perder 100%. Na minha visão, não faz sentido. E se eu quero maior volatilidade, se eu quero potencializar minha rentabilidade, nos meus investimentos, poxa, por exemplo, eu vou investir mais em ações. Eu vou incrementar um pouco meus seguros, investindo mais em ações. Mas, se arriscar demais em fundos imobiliários, não faz sentido. Por quê? Justamente porque eles são menos voláteis. Certo gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu não sabia dessas coisas aqui e, poxa, isso te deu um estalo na mente, não guarda isso só pra ti. Pegue e compartilha com outras pessoas que tu sabe que tem interesse em fundos imobiliários e em Bolsa de Valores. Compartilha no grupo do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Aproveita e já aperta nesse botão aqui de like, curtir, gostei, coraçãozinho, e daí as próprias redes sociais já distribuem pra mais pessoas. Tá bom? Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, 19h27, rola uma live chamada Consultoria Gratuita. Que nada mais é que uma live de perguntas e respostas, em que eu ajudo todo mundo que tá ali ao vivo comigo a romper, a ultrapassar os maiores obstáculos que estão enfrentando. Então tu vai lá, entra na live, me manda as tuas dúvidas, as suas perguntas, e eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho ali. Tá bom? Então tu pode entrar nessa live toda quarta, 19h27, no meu Instagram, arroba marinovinicius. E se tu quiser emergir nos meus conteúdos de forma praticamente diária, conteúdo exclusivo, que não vai pra nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram, chamado Galera Sempre em Alta. Pra lá eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Eu mando áudios. E eu consigo mandar outros conteúdos que não vão pras outras redes sociais. Consigo mandar mais conteúdo. Então eu não preciso dessa infraestrutura toda, tá? E aí, pra tu entrar lá, é muito simples, tá? Tu tá me assistindo pelo YouTube? Na descrição, aqui embaixo, tem um link. Tá me assistindo pelo Facebook? Vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? Tem um link lá no meu perfil no Instagram. Clica no link que tá lá. Clica em Telegram. Depois, em entrar no canal, o Join Channel e pronto. Tu vai receber esse conteúdo exclusivo, extra, que não vai pras outras redes sociais, que vai te ajudar a cada vez mais investir na Bolsa com segurança, com tranquilidade, e tendo rentabilidade, inclusive quando as ações estão em quebra. Porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente ações, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.